Eu não sei se vocês viram, mas o Fabrício Romano, que é considerado o jornalista que melhora a pura no mundo do futebol, é um cara que tem muita moral nos principais clubes da Europa, e ele acabou dando a informação que Palmeiras e Real Madrid chegaram no acordo para a venda do garoto Hendrick, o jogador que atuou pouquíssimos jogos no principal, inclusive contra o Atlético, marcando gols. O primeiro gol da carreira do Hendrick foi contra o Atlético, um jogador que promete virar um monstro, tem no furacão ali na sua história, mas uma venda consideravelmente muito boa ali de 72 milhões de euros, caso o Hendrick atinja todas as metas, 60 fixos, 12 de variáveis, e eu fiquei pensando depois que eu vi essa venda, no que isso interfere na venda do Vitor Rock, porque não que eu queira que o Vitor Rock saia, acho que o Vitor Rock tem que ficar mais tempo, inclusive o Hendrick só vai quando ele completar 18 anos, então ainda tem mais uma temporada no Palmeiras, mas eu acho que o Vitor Rock assim, ele é um jogador que a gente precisa entender, que ele tem um diferencial em relação ao Hendrick, o Hendrick pode ter outros diferenciais em relação ao Vitor Rock, mas o Vitor Rock ele já foi validado no futebol principal, o Hendrick está começando agora, começou muito bem, marcando gols, ajudando Palmeiras, dando assistência, mas a gente está falando de um jogador que foi realmente relevante numa temporada de um dos principais times do Brasil, a gente está falando de um cara que decidiu os jogos de Libertadores, a gente está falando de um cara que decidiu grandes jogos de campeonato brasileiro, a gente não está falando de uma ideia, o Hendrick não é uma ideia, mas quando você contrata um jogador de 16, 17 anos, você traz um jogador de maneira muito precoce, e o próprio Real Madrid vem sendo um clube que mostra que esse êxodo de jogadores muito jovens da América do Sul para a Europa, é um êxodo que cada vez acontece de maneira mais frequente, os clubes europeus não estão interessados mais em jogadores de 21, 22, 23 anos, eles estão interessados em jogadores de 15, 16, 17, 18, eles querem cada vez mais o talento brasileiro, chegando lá mais cedo, para ele ganhar o que o futebol europeu pode entregar, que é uma capacidade tática maior, uma capacidade física maior, e a gente vê jogadores somando o talento com essa parte mais burocrática do futebol europeu, e virando jogadores de um nível muito alto, se você pensar no próprio Real Madrid, você lembra de Vinícius, você lembra de Rodrigo, você lembra de Renier, que esse está rodando ainda, buscando seu espaço, foi para o Borussia Dortmund, está no Girona, o próprio Federico Valverde, um jogador que chegou muito novo lá, e já vem começando a ganhar um protagonismo muito grande nas últimas temporadas, sabe? Você tem o exemplo do Martinelli no Arsenal, um jogador que, assim, atuou pouquíssimo no futebol brasileiro, então, o Vitor Roque, ele naturalmente vai ser um alvo, ou já é um alvo, de um mercado que quer jogadores cada vez mais novos. Quando a gente vê as notícias que Benfica e Atlético de Madrid estão interessados no Vitor Roque, e são mais clubes que estão interessados no Vitor Roque, não são apenas esse, isso faz parte de um movimento de mercado natural, isso faz parte de um movimento de mercado que cada vez mais vem virando, parte do jogo, parte do jogo. Hoje, se você pensar numa venda considerável do futebol brasileiro, considerável, como foi do Hendrick, 60 milhões, a venda do Hendrick foi muito boa, a venda do Hendrick de maneira total é quase o preço de Vinícius e Rodrigo junto, mas, se você pensar, sei lá, hoje, olha para o futebol brasileiro, não vai ser o Arrascaeta que vai ser vendido por uma fortuna, não vai ser o Dudu que vai ser vendido por uma fortuna, não vai ser o Pedro que vai ser vendido por uma fortuna, é o Roque, é o Marcos Leonardo, é o Ângelo, é o Andrei, são outros jogadores que estão no Palmeiras, já que é uma base muito acima da média, então, assim, a gente está vendo um movimento no jogo completo, de um jogo que cada vez você aposenta mais tarde, a gente vê jogadores com 40 e poucos anos jogando bola, e jogando muito, sabe, 38, 37 jogadores de Copa do Mundo, e você vê o jogo começando cada vez mais cedo de maneira profissional para vários, sabe, eu lembro de outro exemplo, o Julio Inciso, que a gente enfrentou, inclusive, esse ano na Libertadores pelo Libertar, foi para o Brighton, e eu tenho certeza que vocês vão lembrar de vários outros aí, não é muito difícil, o Vinícius Tobias, que também está no Real Madrid, foi um garoto que foi muito cedo, lateral do Internacional, muitos nem sabem quem é, foi para o Shakhtar, depois para o Real, então assim, o Vitor Roque, se continuar nessa pegada, naturalmente vai estar no futebol europeu, eu acho que, assim, até pelo que a gente acompanha, pelo redor familiar, pelo redor empresarial do Roque, ele é um jogador que respeita muito os processos, ele respeita muito cada passo que ele vai dar, e estar no primeiro ano de profissional, que foi 2022 no Atlético, foi um passo muito importante, só que eu acho que a gente entra em 2023, com o Roque numa evidência muito grande, tudo que foi feito em 2022, vai super contar, para o interesse desses clubes grandes, sabe, clubes relevantes do futebol europeu, e assim, ouso a dizer que o Roque pode não chegar no centenário do clube, ouso a dizer que em 2024, talvez o Vitor Roque não esteja no clube atlético paranaense, um jogador que a gente contrata por 24 milhões de reais, um valor irrisório pelo potencial, pela qualidade que o Vitor Roque tem, sabe, mas um jogador também, que pode chegar num nível, que a gente não sabe, qual é o teto do Vitor Roque, o teto do Vitor Roque é absurdo, a gente está falando de um dos jogadores mais talentosos do mundo, qual jogador dessa idade chama tanta atenção no futebol europeu, me vem na cabeça o Mucoco, que inclusive foi convocado para a Copa do Mundo, que é um jogador de um nível altíssimo, joga no Borussia Dortmund, já faz gols no principal, já impressiona no principal, mas dessa idade, no mundo como todo, tem pouquíssimos jogadores de 17, 16 anos, brilhando como o Roque brilha, e assim, falando agora em valores, em capacidade de venda, o Atlético, não sei se consegue alcançar os 70 milhões que o Palmeiras alcançou, não sei, é um valor muito alto, mas eu acho que o Atlético vai ter, com certeza, sua principal venda na história, no Vitor Roque, vai ser maior que o Renan Lodi, vai ser maior que o Bruno Guimarães, vai ser o maior lucro da história, porque, assim, é uma posição mais valorizada, a gente tem que levar isso em consideração, o atacante no mundo do futebol, ele é mais valorizado que volante, que lateral esquerdo, um jogador que já fez muita coisa, um jogador que está numa idade que o mercado quer, hoje o Vitor Roque, assim, é uma venda perfeita para o Atlético, espero que ele jogue essa temporada ainda, mas principalmente, ele é uma compra perfeita para os outros clubes, para um Benfica, para um Atlético de Madrid, para um clube alemão, não sei, enfim, o Vitor Roque hoje, se ele chega no futebol europeu, eu ouso a dizer, que ele já apresenta alguma coisa, talvez ele não seja o protagonista, que ele é no Atlético, talvez ele não seja, o jogador de suma importância, que ele é para o furacão, mas que ele vai apresentar alguma coisa, ele vai, vai ser importante de alguma forma, e eu acho que o Atlético, ele tem que ir se preparando para essa venda, e quando eu digo, se preparando para essa venda, é, se posicionando positivamente ali no Vitor Roque, dando mais evidência ao Vitor Roque, e quando eu digo, dando mais evidência, botando o Vitor Roque em campo, que é um cara que, naturalmente, é titular, a gente perdeu muito tempo com o Pablo, de titular ao longo da temporada, e olha o que eu acho o Pablo importante, eu acho que dá para jogar os dois, o que não dá, é para não jogar com o Vitor Roque, e eu sinto assim, que a gente está falando de um jogador, de um talento, que daqui a pouco é a seleção brasileira principal, se o próximo treinador da seleção, que a gente sabe que o Tite não fica, se o próximo treinador da seleção, tiver um pouco mais disposto a testar, mais jovens, pensando numa possível reformulação, não sei, a gente está falando de um treinador, que naturalmente convoca o Vitor Roque, vai ser uma temporada para o Vitor amadurecer, vai ser uma temporada para o Vitor, se tornar um jogador mais completo, atuando em mais zonas do campo, mas a temporada que o Vitor Roque vivia em 2022, ela deu uma maturidade muito grande, porque o Atlético, em poucos momentos, foi um clube, que potencializou o Vitor Roque, o Vitor Roque, ele teve que aprender, ser autossustentável aos poucos, sabe, e eu acho que isso, entregou muito ao jogo dele, de uma maneira até um pouco irresponsável, eu gostaria de ver um Atlético, mais, plausível ali para o Vitor Roque brilhar, um Atlético criando mais para o Vitor Roque brilhar, só que o garoto ele é tão bom, que mesmo num Atlético que produz muito pouco, mesmo num Atlético que entrega muito pouco para ele, ele consegue, gerar essas alternativas, gerar essas soluções, e eu sempre falo isso para vocês, futebol é eterna busca por soluções, o Vitor Roque, ele é um cara muito bom, nessa eterna busca por soluções, é um cara que tem uma finalização muito boa, é um cara que tem drible, é um cara que tem posicionamento, é um cara que tem capacidade física, é um cara que tem personalidade, o Hendrick, monstro, sagrado, joga muito, mas ouso dizer que o Vitor Roque, também é do mesmo nível, para melhor, quem sabe.